Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, agora que Ghost of Tsushima já está liberado para todos os jogadores, eu trago aqui pra vocês o primeiro de uma série de vídeos aí, de dicas de Ghost of Tsushima que a gente vai trazer aqui no canal, obviamente contando com o apoio de vocês pra que a gente possa lançar o restante desses conteúdos aí, e hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem encontrar a lendária armadura de Tadayori, que foi um arqueiro extremamente habilidoso no mundo de Tsushima aí, que confere a nós, jogadores, entendeu? Algumas habilidades bem interessantes ali com arco e flecha que vocês vão entender daqui a pouquinho, que eu vou mostrar o atributo dessa armadura pra vocês, depois de mostrar a sua localização também, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo me deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente, por favor, não deixe de clicar no joinha aí, que isso ajuda a gente demais no alcance no YouTube, a inscrição aí pra gente chegar nos 50 mil inscritos, estamos nessa estrada e o sininho com todas as notificações, cara, isso é muito importante, senão o YouTube não manda o vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá, meus amigos, assim que vocês começarem Ghost of Tsushima e estiverem liberados pra poder explorar o mundo ali, com algumas missões já por fazer do Ato 1, à medida que vocês vão explorando o mapa, vocês vão descobrindo ali campos de sobrevivente, algumas vilas de pesca também nos arredores ali das praias e tudo mais, e em um dado momento desse Ato 1, mais precisamente ali, quando vocês estão por fazer a missão de resgatar o irmão da Yuna e recrutar os chapéus de palha, se vocês forem em um campo de sobreviventes ou em uma vila de pesca, isso realmente não importa, tá? Porque quando eu tava jogando o jogo pra poder analisar, eu fiz um teste e tal, em qualquer uma dessas vilas é possível você encontrar um camponês que irá te falar de uma lenda que ele ouviu aí de um músico chamado Yamato sobre a poderosa armadura do Tadayori, que confere ao guerreiro que a usa habilidades especiais aí, vocês vão entender daqui a pouco porquê. E como eu disse anteriormente, ele foi um guerreiro extremamente habilidoso ali no mundo de Tsushima, eles contam toda a história dele e tal, só não vou entrar em detalhes aqui pra eu não espoilar pra vocês, que é interessante que vocês vejam o filminho, a forma como ela é contada é muito interessante também, o que importa aqui é a localização disso, beleza? No meu caso específico aqui, quando eu tava fazendo minha jogatina, eu encontrei esse camponês em uma vila de pesca na região do mapa ali de Tsutsu, o nome sim, é esse mesmo, próximo ao lago Kunehama, ali você encontra o camponês que você vai conversar e ele vai te falar que o músico que irá te contar a lenda de Tadayori e onde você pode encontrar a armadura dele está em um lugar chamado Azamo ali, próximo da curva sussurrante. Todos esses nomes que eu tô falando aqui pra vocês, tá aparecendo na tela, estão no mapa, tá? Então vai ficar muito fácil de vocês acharem quando vocês estiverem jogando e depois que ele passa a localização desse músico pra vocês, vai aparecer no mapa, obviamente, o ponto de interesse pra que possamos ir lá. Ele irá nos contar a história do Tadayori, como ele era um arqueiro habilidoso, como ele conseguiu essa armadura, só que passado um tempo ele acabou falecendo e tudo mais e essa armadura dele ficou perdida, acreditando-se que em posse dos seus descendentes aí. E ao final dessa história aí, ele fala pra gente que um pequeno escrito sobre o Tadayori se refere à Copa Violeta, que é um lugar no norte de Azamo, onde a gente conversou com esse músico ali, recheado de flores chamadas Crisântemos Violetas, ou seja, a gente tem que ir até essa localização, vai aparecer o ponto de interesse no mapa mais uma vez pra gente poder ir lá. Este ponto, ele estará próximo à Lagoa de Ki e do Aclive do Arqueiro ali, que não é de Dragon Ball não, tá? Aqui é o nome do negócio ali mesmo. E novamente, nós temos que viajar até o local pra poder encontrar algum item ali que nos dê uma pista da localização da armadura do Tadayori. E encontrar essa Copa Violeta, meus amigos, não é tão difícil não, porque como eu acabei de falar, o lugar vai estar recheado de Crisântemos Violetas aí, que é uma flor, em uma região montanhosa que vamos precisar escalar ali e quando chegamos no topo dessa montanha, nós achamos ali um recipiente que vai conter um mapa com a localização da tumba do Tadayori. E quando encontramos esse mapa aí, tá aparecendo na tela pra vocês, reparem que ele tem um desenho bem característico aí de algumas regiões que a gente passa dentro do mundo de Tsushima ali, né? A gente tem uma casa como ponto de referência e um lago passando por ela, entendeu? É bem tranquilo de encontrar também, porque no mapa vai mostrar pra vocês o ponto de interesse onde devemos chegar ali naquela região e procurar. Então é muito tranquilo, é a única casa que tem ali, cara, não tem erro não. Então vocês navegando pelo mundo, vocês vão encontrar esse riacho, essa casa e ali bem no centro, quando vocês estiverem lá, basta olhar pra direção contrária a que vocês estavam, que vocês verão uma montanha toda florida, com flores amarelas e tudo mais. E quando vocês seguirem na direção dessa montanha, vai aparecer mais alguns Crisântemos Violetas, mas alguns não, né? Vários ali que vão basicamente ilustrar o seu caminho. Vocês vão chegar próximo dessa montanha ali, só que ao invés de escalá-la, vocês vão procurar um pequeno buraco ali que vocês vão conseguir adentrar nessa montanha pra poder chegar especificamente lá no lugar onde o Tadayori está repousando, entendeu? Vai ter uma pequena brecha na parede assim pra vocês atravessarem e a partir daí vocês vão encontrar uma área totalmente florida ali, de Crisântemos Violeta, uma casa e do lado dessa casa vai ter o túmulo do Tadayori lá esperando e um ponto de interação pra que vocês possam verificar o túmulo e tudo mais. Só que aí irá aparecer uma outra personagem ali, descendente do Tadayori, chamada Kaede, que inicialmente não acredita nas intenções do Jin. Acha que ele é um ladrão e tudo mais, tá querendo simplesmente pegar armadura pra si, pra poder fazer o que ele quiser e tudo, acha que ele não é digno, os dois entram em um duelo ali e nós temos que enfrentá-la de fato, entendeu? E depois que a gente vence essa personagem, ela conta pra gente que a armadura de Tadayori dava a ele uma velocidade e uma mira mortal e ela fala que a armadura não está ali, mas que tem uma frase em um velho pergaminho que diz o seguinte, Tadayori olha a Baía de Azamo pela eternidade. Isso pode não ter muito sentido pra nós jogadores, mas mais uma vez o mapa será atualizado com essa localização aí e nós teremos que viajar até a região de Azamo, poder chegar próximo ali de um vilarejo e por fim chegar em uma região montanhosa novamente com o Crisantemos Violetas ali, só que desta vez nós teremos mongóis esperando, cara, e com o Yamato, que é o músico que contou essa história pra gente. Então nós teremos que defendê-lo ali, enfrentar esses mongóis e tudo, e depois de derrotá-los nós finalmente pegamos a armadura de Tadayori e enfrentamos mais uma leva de inimigos mongóis, só que agora com a armadura pra que a gente possa experimentar o seu poder aí, entendeu? Porque, como eu disse pra vocês, ela é uma armadura voltada para habilidades com arco e flecha. E ela é interessante no uso do arco e flecha para o Dino, porque ela aumenta em 15% a velocidade de sacar e recarregar flechas, aumenta o tempo de concentração em 1 segundo, e também os disparos na cabeça restauram 25% do medidor de concentração, meus amigos. Então é bem interessante aí pra quem vai utilizar bastante o arco e flecha, entendeu? Quem curte muito esta arma, principalmente quando você estiver invadindo em modo stealth algum vilarejo mongol, ou se você quiser reduzir bastante inicialmente ali a quantidade de inimigos antes de enfrentá-los cara a cara. E é basicamente isso, meus amigos. Esta é a lendária armadura do Tadayori aí, feita especialmente para habilidades com arco e flecha. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas aí. Deixem aqui embaixo o seu feedback, se esse vídeo ajudou vocês aí, se vocês gostariam demais desse estilo, entendeu? Mostrando como vocês podem encontrar outras armaduras. Eu vou trazer também de golpes especiais aí, entre outras cossitas que tem nesse mundo de Ghost of Tsushima. Eu vou adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos! Gostou se eu dou uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês.